E se eu despirme a alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis, refleta Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso Certeza, eu tenho que posso ir além do que virar teus olhos Além de transpirar seus bônus, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba, é só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida, mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso Certeza, eu tenho que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus bônus, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba, é só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem